E aí meus maninhos, fiz esse vídeo aí mano pra vocês, muito obrigado pelos meus inscritos mano, tô felizão de verdade E se vocês não assistirem esse vídeo até o final, vocês não vão ganhar o Robux que eu vou dar em todos os meus vídeos Por que vocês não vão ganhar? Porque tem algumas regrinhas pra poder ganhar esses Robux mano, sim, tem algumas regrinhas E a primeira regrinha, que é a base que é vocês terem mano, a Game Pass feita de 15 Robux Eu vou tentar postar hoje junto com esse vídeo como que faz pra ajudar vocês Já teve dois ganhadores no vídeo de ontem, dois ganhadores, porque é dois por vídeo Então mano, não deixe de assistir, tá bom? A segunda regra aí mano, é o seguinte, vocês tem que ser inscritos, óbvio Vai deixar o likezão no vídeo e quando vocês comentarem o nick de vocês aí, o nickname de vocês no Robux No decorrer de todos os vídeos que eu postar no meu canal, vai ter uma palavra-chave, um exemplo Tô lá gravando papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Mas enfim, mano, eu tô feliz, mano, de verdade, e é isso, mano, tô muito feliz, muito obrigado, hoje vai sair esse vídeo de agradecimento, esse vídeo já tá valendo Robux, e a outra regrinha aqui, ó, aqui, ó, aqui no cantinho aqui, ó, da thumbnail, nesse cantinho aqui da thumbnail, quando tiver o símbolo do Robux aqui, que nem tá aí na thumbnail assim, quando tiver esse símbolo aí, quer dizer que o vídeo vai tá valendo Robux, mano, então eu vou tentar não ficar em todos os vídeos falando isso. Esse vídeo tá valendo Robux? Esse vídeo tá valendo Robux? Então, todos os vídeos eu vou colocar esse vídeo na descrição, mano, que vai ser praticamente as regrinhas aí básicas, básicas pra você estar ganhando esses Robux aí, beleza? Lá no Discord, quem quiser entrar também, vou deixar o link aí na descrição, mano, lá eu deixo tudo certinho pros meninos lá, e da hora, então, mano, muito obrigado pra quem tá fazendo parte disso, mano, e quando o canal monetizar, mano, eu vou trazer muito mais premiações. Agora, a próxima meta, a próxima meta eu vou deixar 5K, mano, por que 5K, mano? Porque não tem como eu ficar, tipo, eu não consigo, na verdade, em finança, né, eu não consigo dar muitos Robux, mano, por isso que é duas pessoas por vídeo. Mas quando bater 5K vai ser três pessoas, quando bater 10K vai ser cinco pessoas, mano, beleza? E aí a gente vai colocando mais, mais coisas, e quando bater 10K vai ser cinco pessoas, e também eu vou colocar o Robux a mais, por exemplo, cada pessoa nos vídeos, cada duas pessoas ganha 10 Robux, certo? Aí depois, quando eu tiver já 10K de inscrito, aí cada uma vai ganhar 20 a 30 Robux, tá bom? Eu vou ver direitinho, mas é com 10K, mano, então compartilha o vídeo com os amigos, deixa o like, mano, se inscreve no canal do Itão, e tamo junto, valeu!